A gente vê ainda, a audiência quer saber, a gente vê IRB a 30 reais novamente ou isso é fora de cogitação? Eu acho bem provável a luta agora pra ver se chega nos 7 ou nos 10, viu? Porque as pessoas que me apresentam tá difícil. 30 eu achei que você pegou bem pesado, hein, Dani? Depois dos 10 que começa a pensar... Nunca mais a gente vê IRB. Não, nunca diga nunca, né? Na bolsa você tem muito... Agora a gente sempre coloca o lado negativo aí de IRB. O que seria de lado positivo da empresa? O que seria essa resseguradora? Ela tem o maior market share em Brasil e América Latina. Ela compete com margens melhores do que as empresas internacionais de resseguros. e ela pode ser bastante impactada por investimentos em infraestrutura no Brasil, já que ela faz seguros de grandes operações de infraestrutura. E aí crescendo a infraestrutura, evidentemente que a empresa acabaria sendo beneficiada por esse cenário, certo? Isso, exatamente. Tanto projetos de infraestrutura como alguns projetos de grandes empresas como Petrobras, com plataformas. Todos os grandes empreendimentos normalmente têm participação da IRB na parte de resseguros. Hoje é 50% o market share dela aqui no Brasil, Carlos, é isso? Da última vez que eu conversei com eles, no início do ano, era 33% a 40%. Tá. Maravilha. A gente só vê como que tá a IRB agora, rapidinho aqui. Me lembrei o... É, IRB aqui, já achei. E RB3. E RB3, caindo 0,38% aos 5,20%. Pros 30, Gani. Tem uma caminhadinha pela frente. Tem uma caminhadinha pela frente.